Música Dezenas de caminhoneiros realizaram um protesto pelas principais avenidas da cidade, como forma de mostrar a insatisfação dos profissionais com os altos custos gerados no transporte. Nós estamos protestando por causa do óleo diesel muito caro, não tem condições, e o preço do frete muito baixo e o diesel alto, os custos de vida hoje não está dando para o caminhoneiro. Nos caminhões foram colocadas faixas pedindo a saída da atual presidente. Michael Caetano é caminhoneiro há cinco anos, e revoltado com o descaso, diz que nunca pensou que a situação poderia chegar a esse ponto. Tem cinco anos que eu estou na profissão, fez agora em novembro cinco anos, e está cada vez pior, em cinco anos que eu tenho visto aí, tem muita gente que tem 25 anos, 30 anos de profissão, fala que nunca viu o que está acontecendo agora de cinco anos para cá. E pelo jeito que está, do jeito que as coisas andam, vai ficar cada dia pior, cada dia pior se muitas coisas não melhorarem. Um lugar que você comia um PF de R$3,00, ele foi para R$15,00. Lugar que você comia uma comida de R$16,00, hoje ela está R$22,00. Quer dizer, dentro de três a quatro meses, parece que o custo ficou cada vez mais alto. Os trabalhadores reivindicam a revogação, cancelamento e revisão de normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, além de melhores condições de trabalho para os profissionais. Caso não ocorra uma melhora de incentivo rápido, os caminhoneiros poderão fechar os principais acessos de entrada ao município de Rolim de Moura.